Chigts é a filha mais velha da senhora Brieff com o doutor Brieff, e é cerca de 11 ou 12 anos mais velha que Bulma, assim como sua irmã e seu pai, Chigts é super inteligente. Você sabia que Vegeta tem medo dos parasitas, afirmando que detesta coisas nojentas? Deve ser por isso que ele sempre chama as pessoas que ele não gosta de verme. Tchau, tchau.